As repartições são três. A primeira, você pega da curva da sobrancelha até a nuca. E separa uma, duas e três partes. Bem folgada, uma trança fofa, não é pra apertar. E assim, olha, eu passei, passei. Então, ao invés de eu passar essa próxima mecha, eu vou separar, soltar e substituir pra uma outra mecha. Você pode pegar as mechas grossas pra ficar mais fofo, pra ele ficar mais altinho, tá? Do outro lado a mesma coisa. Ao invés de passar, não passo. Eu separo e substituo. Mais uma vez, passar, não passo. Separo, substituo. E eu faço isso até o final da mecha. Nas laterais, agora, eu vou fazer uma trança de quatro mechas e vou embutir essas que eu separei. Quatro mechas. Eu vou fazer uma trança bem alta. As tranças de quatro mechas, tem vídeo no canal, tá? Ensinando a fazer. Todas as tranças, nós vamos direcionando pro mesmo lugar, tá? Todas pra nuca. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa. A trança de quatro mechas, embutindo as que eu separei. Hora de mandar beijo pra Aline Domiciano e o maridão. Eles são de Piquete, em São Paulo. E a Aline me contou que o maridão também aprendeu a fazer trança e tá fazendo trança nela. Olha que tudo de bom. O maridão que faz trança. E também pro Francisco Antônio Barbosa. Francisco, um beijo pra ti. Muito obrigada. Um beijo pra vocês. Esse cabelo todo que sobrou, nós temos duas opções agora. Ou faz-se um coque ou um rabo de cavalo. Ou também você pode fazer, pegar todo esse rabinho de cavalo e fazer um coque. Você pode fazer, trançar tudo e fazer um coque só. Ou você pode ir enrolando cada uma das partes. E assim fica com o coque. Aí só colocar um adorno que você queira, que você goste. E temos mais um jeitinho de fazer essa trança. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês compartilhem o vídeo. Clique no gostei aqui embaixo. Mande sua sugestão. Eu tô aguardando. Muito obrigada. Um super beijão. Até a próxima. Tchau.